O que é isso? É assim, né? É assim, né? É, fala a você! Só tem a mesa, vai! Só tem a mesa! Só tem a mesa, não tá? Só tem a mesa, não tá? Só tem a mesa, não tem a mesa! Deixa eu sofrer a mesa que é mais nós, senhor! Mas você que pode ter o boto, aí? Não! É, começou ou não? Aplausos 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 Dra ranassi Aplausos 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 Rax Maxi, vai começar aqui o meu botão, tá? Eu ia deixar um... Daqui a pouco. Sete, sete. Sete, não, senhor. Sete, você é bom. Aí, vai, vai. Maxi, aqui, Maxi. Oi. É bom, né, irmão? Vim, deram a mão. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Não pode esquecer no ar. E vocês tivam? Não pode esquecer, vai, vai, vai. Se não se esquecer. Se aparecer não pode esquecer. Mas grava o botão. Até Happy que então. Obrigado. 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 Não, não, é que é praia. Aqui não cai, não. Qual é o 3-2? É bom, né? É livre. Como é livre? É livre. Fiquei agora com o Floresta. Fiquei agora com o Floresta. Fiquei agora com o Floresta. E essa notícia se você me dá meta? Você vai do aqui. Você vai do aqui de volta, você vai do aqui. Se vai do aqui de volta, vai do aqui de volta. Se, aí, já está a corte azitucar. Se vai de volta, vai do aqui. João Paulo, a galera doった e as online você é que é qu scientist. Caralho Pai do Emper anyone que weissiciro ano valeodelizado para vergonemos. unsere planta é boa. Está lá que é segunda. Obrigado. 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 Arrubar. Essa é a bola que tá rápido, não sei a bola que eu nunca quero. A bola que tá rápido, não sei a bola que eu nunca quero. A bola que tá rápido, não sei a bola que eu nunca quero. A bola que tá rápido, não sei a bola que eu nunca quero. A bola que tá rápido, não sei a bola que eu nunca quero. A bola que tá rápido, não sei a bola que eu nunca quero. A bola que tá rápido, não sei a bola que eu nunca quero. A bola que tá rápido, não sei a bola que eu nunca quero. 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 Obrigado. 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 Obrigado.